Dona White, como de praxe, serviu a ESPN a informação de que o UFC quer fazer Habib Nurmagomedov vs Tony Ferguson pelo Cinturão dos Leves no dia 18 de abril em Brooklyn, Nova York. Coincidentemente ou não, minutos depois, Ali Abdelaziz, empresário do Russo, postou nas suas redes sociais a foto do contrato assinado pelo campeão com a mesma data e o mesmo local citados pelo presidente da empresa. Ou seja, pra essa luta ser confirmada oficialmente, tá faltando ainda a terceira parte da equação, o Tony Ferguson deixar o seu autógrafo no papel. E pode sim ser que ele não deixe. Eu digo isso porque essa ação praticamente coordenada entre Dona White e Ali Abdelaziz me parece aquela boa e velha jogada pro público, né? Pra tentar forçar a mão do Tony Ferguson, que pode simplesmente não estar de acordo com os termos ou com quanto ele vai receber. E fazendo isso, Dona White, que é macaco velho e costuma fazer esse tipo de coisa, bota uma pressão enorme no cara, porque se ele recusa essa luta, fica, em primeiro lugar, feio pra ele publicamente. Segundo, que ele pode perder a grande chance da vida dele de se tornar campeão do mundo, né? Perder o tarot shot. Vale lembrar que a recente disputa pelo Cinturão Interino entre Max Holloway e Dustin Poirier era pra ser Max Holloway vs Tony Ferguson. E o Tony Ferguson não aceitou aquela luta. Então é como se o UFC estivesse dizendo pro cara, campeão, os termos são esses, a data é essa, o lugar é esse, você vai receber isso. Não tem mais negociação, pega ou não pega. E aí o Tony Ferguson fica ali numa encruzilhada. Também não é como se o Dona White ficaria muito triste se o Tony Ferguson dissesse não pra ele chamar o Conor McGregor pro lugar e fazer a revanche. Nesse vídeo que deveria ser festivo e feliz, eu já tenho um enorme pé atrás. Mas ainda que Tony Ferguson, que é o elo mais fraco da corrente nessa história ceda, faça a vontade da empresa por um bem maior e tope a luta no dia 18 de abril, ainda tem o outro pé atrás. Mas, Renato, você não vem dizendo aqui no sexto round de novo e de novo, tá até chato que essa é a luta que você mais quer ver em todo o MMA em 2020? Meus amigos, essa seria a quinta vez que Tony Ferguson e Habib no Magomedov assinam contratos pra se enfrentar. A primeira tentativa foi em 2015, ou seja, é como se nos últimos quatro anos a gente estivesse sentando uma vez por ano e até agora nada. E a essa altura do campeonato, simplesmente já vimos todos os golpes do destino acontecendo pra impedir essa realização. De cirurgias complicadas até o famigerado tiramisu, que teria complicado o corte de peso do Russo em uma das ocasiões. Ele passou mal na desidratação, foi parar no hospital, até o Tony Ferguson tropeçar num cabo de câmera de televisão e romper todos os ligamentos do joelho. Esse casamento já foi cancelado apenas dias da data. Os caras já chegaram a se encarar na semana da luta. E nesse caso, nem tem um vilão, claro, né? Porque o Habib causou dois cancelamentos e o Ferguson outros dois. Eu sou um cara zero supersticioso, não acredito nada desse tipo de coisa, mas essa talvez seja a luta mais cagada da história do MMA. E eu só me animo quando o juiz sair da frente e dizer, lutem. Até porque no UFC 175 eu estava lá em Las Vegas e vi o Stefan Schruve tendo problemas no coração minutos antes de entrar. Teve também o caso do Charles Dubron, que se lesionou no aquecimento antes da luta. Mas imaginando que dessa vez a gente não vai ser mijado em cima pelo destino, esse duelo é um verdadeiro deleite, né? São os dois melhores pesos leves do mundo de forma absolutamente indiscutível se enfrentando nos seus auges físico e técnico. Talvez sejam até os dois melhores pesos leves da história vivendo na mesma era. Habib Numa Gomedov invicto em 28 lutas. A gente nunca viu um campeão com esse tipo de cartel. E Tony Ferguson vindo de 12 vitórias consecutivas, né? A maior série invicta em atividade no UFC, empatado exatamente com o Habib. E digo mais, o Habib só será um campeão indiscutível, número 1 do mundo, se passar pelo Tony Ferguson. E o próprio russo admite isso publicamente. Diz que o seu legado só estará completo com vitórias sobre o El Kukui. E por mais que o campeão será favorito nas casas de apostas, pra mim, não é. É 50% pra cada um, rigorosamente igual. E até se o russo levar, a chance de parecer que ele saiu de um filme de terror depois de 5 rounds é enorme. Nessa divisão de peso, ninguém é tão perigoso e contundente quanto o bicho papão. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. Em primeiro lugar, vamos torcer pra essa luta se materializar e a gente não acabar com o Habib vs McGregor 2. Em segundo lugar, quero saber de vocês. Quem é favorito? Quem você apostaria o seu dinheiro? Habib Nurmagomedov ou Tony Ferguson? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje é dia de rodada dupla no sexto round. Eu também falei sobre TJ de Lachó, que disse publicamente ontem que vendeu a alma ao diabo. Você confere clicando aqui do lado. Eu também falei sobre a possibilidade de Floyd Mayweather enfrentar Jorge mais Vidal numa luta de boxe. Tá aqui do lado também. Muito obrigado pela audiência de sempre, meus amigos. Rumo aos 150 mil inscritos. Um grande abraço e até a próxima.